Não tenho a tua vida, marca a estreia de André Teodósio e Miguel Castro Caldas no Fatal. O texto foi encomendado para assinalar com o teatro o centenário da Universidade de Lisboa. Só sabia uma coisa, sabia que não queria fazer uma coisa comemorativa. Queria que fosse uma coisa que questionasse. O escritor de Lisboeta baseou-se num inesperado protesto durante a abertura do ano letivo no Instituto Politécnico do Porto. Mesmo perante o primeiro-ministro, os estudantes não viram motivo para cerimónias. Acabei por, de repente, ver um YouTube sobre que eram três estudantes que interrompiam uma cerimónia em que estava presente o ministro Mariano Gago e o primeiro-ministro José Sócrates. E depois entra um segurança no palco que tenta expulsá-los. E o Mariano Gago faz um sinal ao segurança a dizer que não há problema, que eles podem interromper à vontade a cerimónia. E acabou por ser a partir disso. Se estivéssemos a entrar dentro da cabeça do escritor e andássemos a navegar no ciberescritor, o primeiro momento é o momento do vídeo, o segundo momento é o vídeo já comentado e o último momento, como se fossem muitos vídeos, estivéssemos constantemente a abrir vídeos no YouTube. André Teodósio juntou-se a Miguel Castro Caldas quando só ainda havia seis páginas de texto. O resto do guião, decidiram, deveria ser feito com os atores. Ao Open Call da Universidade de Lisboa responderam 40 alunos e ficaram 11 potenciais atores. Não, não estava, porque eu não tenho experiência teatral nenhuma. Mais entusiasmo, sim. Parece-me que é diferente do tipo de teatro que estamos habituados a assistir. Mesmo o teatro a nível académico, que por vezes tem uma vertente mais textual, elaborada. E, não sei, é diferente. Diferente está também a ser a experiência de ensinar atores, que pouca ou nenhuma ligação têm à arte. Porque às vezes quando trabalhamos com as mesmas pessoas, estamos num circuito simbólico onde nos entendemos, onde não temos de comunicar, temos as coisas já muito garantidas. E às vezes aqui há pessoas que nunca fizeram um teatro, ou umas que já fizeram. Então é quase ter que voltar outra vez a um sítio onde nenhuma das passwords que eu fico criando para comunicar com outros artistas ou com pessoas da Praga, é operativo aqui. A estreia de Não Tenho a Tua Vida acontece a 21 de maio. Há duas sessões marcadas, às 4h30 da tarde e às 9h30 da noite, no Teatro da Comuna. E por isso é que estávamos a dizer estas coisas? Sim, é verdade. Não há segundo. Foi de uma das maiores crises sociais de todos os tempos. O governo decidiu reduzir as forças, a ter os estudantes para fora do Instituto Superior. Nós também somos nascendo. Amém. Amém. Obrigado.